Então abrimos mais uma semana de trabalho nessa jornada de quinta-feira Foi um dia difícil, mas ao mesmo tempo deu para fazer um bom resultado E ainda deu para começar a missão do final de semana Vamos ver as corridas, por onde eu passei, as corridas que eu fiz A minha análise e como foi o meu dia E quantas corridas eu já adiantei para a minha missão Vamos ver tudo nesse vídeo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes Há quatro anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados E falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então abrimos mais uma semana de trabalho Estamos já na metade do mês e o pessoal falou que está bem fraco, está bem devagar Não está fácil fazer os resultados e realmente não foi fácil Estava um dia estranho, tinha movimento e ao mesmo tempo demorava para tocar Mas enfim, vamos acompanhar o nosso vídeo Vamos ver aí o início já da minha missão do final de semana da Uber E vamos aí fazer o nosso fechamento e ver como ficou o dia de hoje Mas antes de começar a jornada já deixa o seu like aí para você não esquecer E se você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixa sim ativado Para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu posto diariamente no canal, beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos! Então hoje quinta-feira dia 12 de maio de 2022 Vamos para mais uma jornada iniciando a minha semana de trabalho Este final de semana que teremos aí quinta, sexta, sábado e domingo Vamos ver o que a gente vai aprontar Teremos aí estratégias diferentes, não vão ter Para quem acompanha aí o canal já viu que eu tenho uma promoção Deixa eu baixar aqui o som Viu que eu tenho aí a missão da Uber Tem os turbos também, não sei se a gente vai conseguir pegar ou não Já começa um turbo agora né Mas como eu ainda estou em Mogi das Cruzes e hoje é quinta-feira Eu vou estar rodando aí com Uber e 99 Vamos ver o que vai dar E a partir de sexta-feira, a partir das 4 horas da manhã Nessa jornada mesmo né, sexta-feira de manhã Já estarei ligando só o aplicativo da Uber para focar na missão Nessa promoção aí do final de semana e vamos ver como é que vai ser Beleza? Então deixa eu ligar o aplicativo e vou mostrar aqui para vocês Então é 17 e 11 né, 17 e 10 vai Vamos começar 17 e 10 O odômetro aqui está zerado, está a 800 metros Eu saí do poço e vim parar aqui nessa pracinha aqui do socorro Onde eu fico esperando a primeira corrida O aplicativo zerado Vamos já direcionar, sem dinâmica agora né Já vamos direcionar aí para Vamos colocar aqui o botão Depois a gente muda qualquer coisa Então iniciando, já tem promoção aqui ao turbo Mais 12 para quem está lá em São Paulo Já está no mais 12 São Bernardo, Diadema, Santo André Aqui São Paulo, região central de São Paulo Toda e também Campo Limpo Beleza? Mas provavelmente a gente não vai pegar essa oportunidade aqui Que está aqui Que é esse daqui Aqui é mais 12 das 17 até as 7 horas Dá para pegar ainda hein, se chegar cedo lá Dá para pegar Beleza? Então seguimos aí Iniciamos a nossa jornada Daqui a pouco a gente volta Bom gente, voltamos agora 18 horas e 57 minutos Vamos ver aqui como estamos Cheguei em São Paulo E vim pela R$ 9,9 Valor aqui dos ganhos R$ 115,32 Dinheiro, mas foi na maquininha Deixa eu ver aqui R$ 115,32 Aqui fala Vila Oliveira para Vila Santa Clara 1 hora e 27 minutos 61 km E aqui, deixa eu ver aqui Passageiro pagou R$ 107 E sobrou Eu vou colocar sprint para vocês Fica mais fácil Passageiro Ganhei adicional variável de combustível R$ 10,98 Ganhei também Compensação por trânsito em R$ 40 Passageiro pagou R$ 107,40 E mais R$ 7,92 de recompensa Total deu R$ 115 Então nessa corrida R$ 99 ficou no negativo E chegamos em São Paulo Estamos exatamente agora Deixa eu ver aqui Vila Santa Clara É bem perto aqui de Vila Prudente Eu acho, né? É isso aí? É, eu acredito que é isso Aqui é em Anhamelo Estamos perto da Anhamelo Então Estamos em Sampa Aqui está dinâmico de 1.2 para 1.6 Dinâmico aqui E vamos ver na Uber Será que a Uber está melhor? Dá tempo de pegar O turbo da Uber Não dá não? Tem que aproveitar um pouquinho, né? Turbo da Uber Deixa eu ver aqui Dinâmico da Uber não está interessante Mas ainda tem o turbo lá De R$ 12,00 Eu vou direcionar para a Vila Olímpia Butantan, né? Vou jogar para a Zona Oeste E vamos ver o que vai dar Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom, gente Voltamos agora Meia-noite e 36 Parei aqui Abasteci o GNV Vamos filar o nosso ranguinho Aproveitar Vou mostrar como ficamos Nas corridas até agora Deixa eu mostrar aqui para vocês Então vamos lá Vou abrir aqui o aplicativo da 99 primeiro Para mostrar para vocês Fiz aquela corrida Depois da meia-noite Eu não fiz nenhuma corrida E 99 só fizemos uma corrida Que foi aquela de R$ 115,32 Que eu já mostrei para vocês R$ 115,32 De Mogi Para São Paulo Agora pela Uber Aqui, R$ 17,143 Em nove viagens Então até agora Dez viagens R$ 115,32 Mais R$ 17,143 R$ 286,75 Dividido por Eu comecei às 17,10 Até meia-noite E dez São sete horas Meia-noite E quinze Que foi o horário Que eu terminei A última corrida Meia-noite e vinte Aliás, né Que foi a hora Que eu terminei A última corrida Então vai dar Sete horas e quinze Que é 7,25 Que vai dar R$ 39,55 De ganhos Por hora Uma sexta-feira Devagar Até que está bom, né Graças àquela corrida longa Que eu fiz De Mogi Para São Paulo Olha como que a dinâmica Está fraca Só ali na região do Pinheiro Zila Madarena melhorou E vamos ver como estamos Vamos ver as corridas Que eu fiz Porque depois foi só Uber, né Vamos lá Aqui, 19 Esse aqui é de antes Então vamos lá Aqui, ó Aqui foi a primeira corrida Vila Prudente Para Perdizes Depois Pompeia Para Barra Funda Uma viagem curtinha Uma coisa que está acontecendo Quero perguntar para vocês O que está acontecendo com vocês Essa corrida Eu esqueci de desabilitar o dinheiro Foi no dinheiro A senhora pagou no cartão Tudo certo Só que a Uber me prometeu R$ 10,00 e pouco Essa corrida A passageira pagou R$ 11,00 e pouco Tudo bem E para mim tinha que entrar Os R$ 10,00 E entrou R$ 8,42 Mais de R$ 1,50 De diferença E aí, ó A Uber prometeu um valor E pagou outro Já aconteceu com vocês? Ó Coloca aí no comentário Depois Barra Funda Para Paraíso Depois Paraíso Itaimbibi Jardim Para Liberdade Aclimação Para Consolação Aí Serqueira Cesar Para Moema Indianápolis Para Pinheiros Pinheiros Para o centro Brigadeiro Luiz Antônio Aí eu vim aqui Abastecer E estou aqui no posto BR E estamos aqui Vamos filar o nosso rango E depois continuamos A nossa jornada Beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar Bom gente Voltamos Agora são exatamente 4 e 12 da manhã Zerou o aplicativo da Uber E o passageiro fez uma alteração Aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Aqui a região de Pinheiros Peguei uma viagem De 6 e 75 de dinâmica A viagem era de 2.2 km Em alguma coisa E ia dar 13 reais Aí o passageiro Espertamente alterou O destino Aqui, ó Aí eu mandei uma mensagem Bom dia Por gentileza Informa o endereço alterado Aí ele falou Bom dia São Caetano Para São Caetano Não dá, né gente? Vou cancelar Até porque vai me tirar Da área de atuação E aqui começou a missão Da Uber Sexta-feira de manhã Então Eu pretendo ficar nessa área De Pinheiros E Itaimbibi Brooklyn Paulista Que é a região Que está no dinâmico agora Então, gente Fica muito atento O passageiro alterou Pergunta Se for do interesse Você faz Se não for do interesse Você não faz Provavelmente ele fez isso Porque ninguém queria ir Para São Caetano Mas Não vai ser eu que vou Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom, gente Voltamos agora 6 e 48 Vamos ver como estamos A situação até agora Já começou a promoção Do final de semana Da missão Então estamos focando Nas corridas De ticket médio De 10 reais Vamos ver como estamos Depois das 4 Depois das 4 Eu só fiz Uber Até agora 93 e 81 Parei para abastecer E deu dinâmica Agora na cidade toda E aí eu vou fazer Diferente agora Vamos ver aqui as corridas Antes das 4 De tatuapé Eu fui para Osasco De Osasco Eu voltei Para o centro Aí depois das 4 Entrou aqui Pinheiros 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 República 29 reais Olha o cancelamento Que eu queria fazer Mas não deu Consolação Pinheiros Tudo corrida de 10 contos 9 contos Pinheiros Pacaembu Low Consolação Bela Vista E Consolação Paris E aí eu parei Para abastecer Aí o que a gente vai fazer A gente tem que ir já indo Para casa Então o que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Vou jogar para as estações De trem O pessoal tem que trabalhar E aí eu vou jogar assim Vou jogando para a estação Pedacinho, pedacinho Primeiro passo Engenheiro Goulart Depois São Miguel Itaim Paulista E assim vai Vamos ver se dá certo Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora 8h32 E finalizamos a nossa jornada Deixa eu mostrar aqui para vocês Como ficou depois das 4 da manhã Porque aí daqui a pouco A gente vai fazer o fechamento Beleza? Então vamos lá Depois das 4 Fizemos as 10 viagens Que era a minha meta Depois das 4 140,66 Então 10 viagens Deu uma média aí De 14 reais Certo? 14 reais Por corrida Fiz várias corridas curtas Com foco aí Pensando já na missão Do final de semana Aí ó Essas corridas vocês já viram Corridas curtas Essa câmera tem um sensor Chato Consolação para Paris Depois abasteci Depois eu peguei Essa do Belém Para a Vila Matilde A Vila Matilde Peguei para Ponte Rasa E depois Ponte Rasa Para Ponte Rasa Depois Para Hermelino Matarazzo E depois Para o Jardim Belém Ali na frente É a Cisbeiro E já vamos Pegar o nosso caminho De retorno Para fazer o nosso fechamento Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora Nove horas em ponto E vamos fazer o nosso Fechamento de ganhos Antes de chegar Emoji Para dar uma adiantada Aqui então Hoje eu trabalhei Com o aplicativo da Uber E também com o aplicativo Da 9.9 Então vamos lá Primeiro vamos ver O aplicativo da 9.9 Antes da meia-noite Eu fiz aquela Uma viagem No valor de 115 reais e 32 centavos A primeira do dia Depois da meia-noite Também eu fiz Mais uma viagem No valor de 30 reais e 89 centavos E assim foi a 9.9 Agora pelo aplicativo da Uber Antes das 4 da manhã Eu fiz 12 viagens No valor de 257,81 E depois das 4 Mais 10 viagens No valor de 140 reais e 66 centavos Então somando as viagens 1 mais 1 Mais 12 Mais 10 Vai dar um total De 24 viagens Agora somando aí Na calculadora 115 e 32 Mais 30 reais e 89 Mais 250 57 e 81 Mais 140 Meia-meia Fechamos o dia Com 544 reais e 68 centavos Agora as horas online Nós vamos fazer assim Das 17 e 10 De ontem Até as 4 da manhã Vai dar 10 horas e 50 Esses 50 minutos Vamos tirar aí Como abastecimento E o tempo do break Da minha janta Então serão 10 horas online Até as 4 da manhã E depois das 4 Conforme vocês viram no relatório São 4 horas online Certinho Que vai dar um total De 14 horas online Que vai dar uma média De 38 reais e 90 centavos De ganhos por hora E o ticket médio por corrida 544 e 68 Dividido por 24 Fechamos aí Com 22 reais e 69 centavos De ganhos Por corrida Esse foi o ticket médio Agora vamos fazer O abastecimento em Mogi E a conta do custo Para ver quanto Que sobrou E a minha análise Final do dia Já me planejando Para o final de semana Beleza? Então daqui a pouco A gente volta Bom gente Voltamos agora 9 horas e 44 minutos Fiz as contas Já abasteci Então vamos Fazer o nosso custo do dia Para finalizar A nossa jornada Então vamos lá O KM de hoje Ficou em 9 e 44 E o KM de hoje 348.3 Para essa quilometragem Tivemos aí Três abastecimentos Que deu um total De consumo De 27,792 metros cúbicos De GNV E o custo Ficou em 136 reais e 7 centavos Mais 4 reais e 20 De pedágio Ficamos com Um custo total Do dia De 140 reais e 27 centavos Subtraindo esse custo Do ganho 544.68 Menos 140.27 Temos um ganho Líquido do dia De 404 reais E 41 centavos Agora vamos Para o custo Por KM E autonomia De consumo Autonomia média Nós pegamos aí O KM rodado Que foi 348.3 E dividimos Pelo consumo Que foi 27.792 Que vai dar Uma média De 12.5 KM Por metro cúbico E o custo Por KM Nós pegamos aí O valor do GNV Que foi 136.07 E dividimos Pelo KM rodado Que foi 348.3 Que vai dar Uma média De 39 centavos Por KM Então vocês viram aí Os números dos ganhos E o custo do dia Lembrando que Esse fechamento É um fechamento Do dia Eu falo todo dia Isso mas É para não deixar dúvidas Eu só coloco O custo do dia Porque os demais custos Não é custo diário São custos periódicos Mensais Semanais E entra tudo No final do mês Beleza? Bom gente Então mais uma jornada Finalizada Com sucesso E conseguimos Atingir a nossa Meta básica Que é de 500 reais E já adiantamos 10 viagens Para a nossa Promoção Do final de semana Que é a missão De 80 viagens Eu selecionei A máxima A missão máxima De 70 e 80 viagens 70 para ganhar 190 reais E se eu completar 80 mais 40 Dá 230 reais Lembrando Esse valor Não é como O completa Esse valor É a mais É um bônus Como se fosse O corra e ganhe Da 99 Então Temos que focar Nas quantidades De corridas Mas ao mesmo tempo Focar no valor Do dia Que é a nossa Meta do dia Eu tenho que tentar Fazer esse bônus Um valor a mais E não tentar Bater a minha Meta da semana Somando esse Valor de bônus Esse é o meu desafio Mas no pior Das hipóteses É bater a meta Dos 2 mil reais Que é 500 por dia Que é a minha meta Que eu preciso Bater na semana Então O que eu fiz Depois das 4 Eu foquei só na Uber Fazendo corridas Médias e curtas Mas a minha meta Era fazer 10 reais Por corrida Na média Deu 14 reais Por corrida Então foi bom E é nisso Que eu vou focar Nos meus 3 dias De trabalho Para fazer Essa campanha Que é Fazer corridas Médias Focando aí Na quantidade E no valor Então vencemos Mais um dia O dia parecia Meio parado Mas mesmo assim Deu para fazer Um bom resultado Os barzinhos E os restaurantes Estavam cheios Mas parecia Que estava demorando Demais para tocar Muitos parceiros Falaram que estava Muito devagar Que não estava tocando Que estava difícil Mas enfim Deu para fazer O resultado Bacana Deu para fechar O nosso dia Com os nossos 500 reais Então é sempre assim Vamos acreditar Vamos nos esforçar Porque o resultado Sempre vem A gente tem que pensar No resultado do dia E também no resultado Da semana Porque muitas vezes Não é possível Fazer o resultado Que você quer no dia Mas se você Guardar energias E pensar na semana Também é possível Porque as vezes Não é muito bom No dia Mas na semana Como um todo Você consegue Bater a sua meta Por isso que é importante Ter a meta do dia A meta da semana E a meta do mês E você tem que estar Acompanhando Todas essas metas Nunca deixa para o final Porque o final Sempre é final do mês Então é complicado Sempre tenta Se esforçar ao máximo No começo do mês Porque no final do mês Fica mais difícil Não que vai ser muito ruim Eu não acredito Que vai ser muito ruim No final do mês Mas sempre é melhor No começo do mês Beleza? Então finalizando Essa jornada Com sucesso Muito obrigado Para você que acompanhou O meu primeiro dia Da semana Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Já sabe Já deixa o seu like Porque ajuda muito No meu trabalho E se puder Compartilhe esse vídeo Com seu amigo No seu grupo de Whatsapp Ou na sua rede social E se caso você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixe o sim ativado Porque aí você será notificado Em primeira mão Então é isso gente Muito obrigado a todos Um ótimo descanso Para vocês que estão em casa E um ótimo trabalho Para você que está na rua Na luta aí Do seu dia a dia De trabalho Que você tenha muitas Corridas abençoadas Que você consiga manter A sua meta E acima de tudo Volte para casa Com segurança Com saúde Com alegria E também Com muita gratidão No seu coração Tá bom gente Um grande abraço Fiquem com Deus Excelente viagem Que a gente vai fazer Até o próximo vídeo Tchau